Música Nasci no meio do mato Qualquer cobra não me morde Aô cavada, arrojada Olha lá, cuidado dos meus tenérvios aqui Que faz tempo que eu não uso ele Estava empesteado, cada um bonitão Não pesquei Agora já viraram tudo matriz Mesorro Então vou dar uma coada aqui Tirar um pouco desse Resto de coisierada que ficou deles E colocar comida nova Para expropriar de novo Está puro, mesorro, tudo matriz Que vai virar, vai criar muito tenebro Meu irmão fez uma caixinha de madeira Muito arrumada para mim Mas o lontrinha já passou E levou para ele Agora tem que fazer outra para mim Aí ó O legal que você põe para criar Você põe as caixinhas de casca de ovo Eles vai furando, vai corroendo Eles comem isso aqui Está dando uns bichinhos aqui Rapaz, uns fungos Aqui eu acho que é eles que estão Sei lá Está comendo Matando a larva Não sei o que está acontecendo Tinha uma lagartixa também Que entrava aqui dentro Tudo estava até gorda Tanto que o metené Agora eu tive que pendurar isso aqui Olha eles dentro da batata Eu fiz dentro da batata Olha lá Descomei a batatinha Vou coar eles aqui Vou Olha a pulpa Olha lá Olha aqui a pulpa Essa aqui É a pulpa Fica branquinha É o bigatinho Já virando a matriz Olha que bacana Vou mostrar para vocês Olha É o bigatinho Virando a matriz Virando o besorrinho Já a matriz Que vai criar um monte E vai botar os ovinhos de novo Para criar Show de bola Isso aqui é bom para pescar É ótimo quando ela está em pulpa Sim, rapaz Lambarite lá Fica doido Show de bola Bom Vamos lá Quero ver se eu dou Uma pulada aqui Para tirar os besorrinhos Vamos ver como é que vai Vai a pano Cheio Mildinho tem demais da conta Tirar a batata seca Aqui Matai para um topo de brasa Para na frente o panelão O tempero da comida Cheira em todo casarão Alô Caboclo está com pente Ui, aqui Vem besorro para todo lado Você tira Você tira As batatinhas seca Que elas estão dentro Olha só Lá no fundo do sertão Achou pané de barote Armação feita de pau Nossa Quanto fiote Tem demais Pior tem demais Minha sobrinha que me deu Ele pôs ração de Valeu de soja Uma ração Aqui eu vou trocar Isso aqui Eu vou pôr só o pão Olha lá Olha lá o danado Por isso que está sumindo Olha aqui Filho de um aputo Que está aqui dentro Olha lá Ah, danada É isso aí Olha aqui a danada Ah, mas pera lá Olha aqui Vou mostrar para vocês Cadê ela? Vou deixar para ela aqui Ah, não quer sair não Ela quer ficar junto Com os tenebros Olha aqui Ah, mãe pera lá Você está gordo, hein? Oh, 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 oh Olha o tamanho da pera Mãe lá Dentro dos tenebros Comendo os tenebros Ah, mas você vai Você vai comer tenebros Lá na casa do Lucifer Só pega uma Ops, não pode falar para o ladrão Olha lá Nada Por isso que tem que estar olhando Quem cria tenebros Está sempre olhando Que ela é gaticha Entra aranha Ela vem e ela come mesmo Olha lá Na casa Da fé da manhã Oh, não pode falar para o ladrão não Vamos lá Fui Rapaz Que é besouro, moço Olha, bigatinho Tem um monte, rapaz Criou demais Show de bola Vou tacar aqui de novo Que eu vou deixar separado Esse aqui eu não vou jogar fora Porque está cheio de ovinho Aqui dentro do balde Onde eu coei E vou deixar aí Uma outra criação Só vou Dar uma separada aqui Ui, aqui Ui Rapaz Deus do céu Olha, olha, olha Olha aqui, olha Olha como é que está isso aqui Olha Ui Lotado de tenebro Lotado Lotado Mas lotado Mas lotado mesmo Olha lá dentro do barque Quanto fiote O que eu vou fazer Aqui Vem aqui De novo Vou pôr as matrizes separadas aqui Aqui Olha quanto Olha Olha aqui Olha aqui Gente Olha aqui Tudo matriz Isso aqui vai voltar Vai virar um monte de tenebra Show de bola Ui, 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 ui Olha Que beleza Aqui vou pescar lá no pantanalzinho Não vai dar outro Eu vou fazer a ceba lá Olha aqui Olha Vai que é da pitela Olha Curfe o Suí Tem demais Tem demais Parecia que não tinha Estava misturando o farelo Olha Tudo De boa Olha Vai lá Para vir Tomar cuidado Isso aqui E se escapar Daí de casa Fica no guarda-roupa Eu comi tudo Você acha que come? Não come nada Até Qual que é o pão? Isso aqui é o bicho do pão O bicho da farinha, né? Come pão seco Farinha de trigo Olha como é que se escapar Aqui Alô Beleza Muitas perguntando A gente aí no canal Muitas perguntando Se é bom Não é bom? Esse lado é boa demais Pega piau Pega lambari Agora é para do lambari Negócio para frente Se você tiver isso aqui É ótimo E eles é durinho Olha quanto Vamos ver se pega Moeado Não pega O bichinho duro de pegar No chão Sem unha aí Olha que beleza Olha quanto que ficou aqui ainda Rapaz Meu Deus do céu Ficou demais Ficou um monte Sumiu no meio da farela Aqui Vou tampando aqui também Batata ali Vou tampando aqui também Eles gostam de batata Você corta a batata Não é batata doce não A batata é mesmo de fritar Não sei se é batata casquita E Olha que as fatias Põe assim Para não ficar jogando água Para não umedecer E joga para eles E eles vão comendo Tá Olha que beleza Agora vamos pôr Pão cheio Fazinho de pão Tá A gente põe a batata em cima Para dar exemplo Beber água E comer a batata Olha que beleza Criar a tenebra aqui Para pescatilar Para doidado Aô Beleza Olha Tudo de bota Tudo de bota Tudo de bota Vendo Bacana Olha aí Você põe uma caixinha dessa de ovo Rasga ela e põe Vou pegar outra ali dentro Para pôr aqui no balde também Deixar sempre no lugar escuro Não pegar muita umidade não Deixar o lugar meio escuro E fechadinho Porque a lagartixa Aranha entra dentro Ixi Ali elas entraram E para elas É um banquete Elas não vão mais ir embora Assim que ele comendo Quer dar uma Você viu só Como é que tinha uma aqui dentro Estão olhando sempre Tá O ideal é você pendurar Eu fiz assim Olha O que que eu fiz Olha Olha que bacana Meu irmão vai fazer Uma caixinha de madeira Para mim bem maior Igual eu fiz O lomprinha Caprichado Aqui está tudo furadinho O que você faz Eu penduro ali Tem uma varinha Eita Ali tem uma varinha Eu penduro ela Aqui assim E no arame Que eu penduro Eu passo graxa Não passa formiga Não passa aranha Nada Desce ali Não passa na graxa Para descer aqui dentro Boa ideia Deu 50 reais Aí criou o monte Tudo e ele me deu Ele me presenteou Aí com uma matriz Aí ó Até um monte Já pesquei um monte Pesco direto Sempre tem As grandonas Tá bom Beleza Pode criar a tenebra Aí que é bom É fácil de criar Não fede Igual o bichinho de naranja É um bichinho super lindo Que é o bicho da farinha De trigo É o tenebra É o bicho da farinha Come pão seco E durinho Para pôr na mão de sol O peixe não tira Fácil Beleza Tá a dica aí Ó Tenebra Ótima dica Para pescar Cambada Arrojada Ressaltar um negócio aqui Rapaz Ele tá chegando De meio aqui Do campeão Dos amigos aí Dos companheiros Que tem canal Tá começando agora Pedindo ajuda Ó Não dá pra ficar Eu falo Manda lá Comentário lá No vídeo baixo Eu falo o nome de vocês Falo o canal Agora pra mim Fica postando o vídeo de vocês Fica falando com os amigos No canal de vocês Pra mim fica difícil Eu andei falando Alguma coisa O cara vai lá Tem dois, três vídeos Ou o vídeo não é bom Conteúdo Aí de repente Aí vem e sobra pra mim Fala Ô Capial Posso aí Então é o seguinte Eu posso fazer o seguinte Vou ajudar Você sabe que eu gosto de ajudar O canal tá aí Pra todo mundo ver Eu gosto de ajudar Só que é o seguinte Comenta lá Deixa um comentário lá E não fica bombardeando O grupo do Capial aí não Então não é cada aí Que pega o mesmo vídeo E bá Bota o dia inteiro Nos grupos aí Daqui a pouco conversa Fala O neguinho tá me cobrando aí Em votos Ô Capial Dá jeito isso aí Não é que tá bombardeando Um canal aí Ó gravou o vídeo Postou no seu canal Posta uma vez só lá no grupo Todo mundo já vê Beleza Combinado assim Não ligo não Só um amigo Só um parceiro Então aí pra isso aí Um ajuda o outro Mas ó Controlado hein Beleza Goste de todos vocês Beijo no coração Que eu deixo aqui na dispensa Ó Passei um arame Aí Lá No arame Lá eu passo graxa Lá Pra não vir Aí aqui na outra ponta Aqui eu passo graxa Também aqui Pra não passar formiga E nem nada Aí não tem Perigo de entrar Os predadores Aí do Do tenebro Beleza A dica aí Rapaz do céu É tanto abraço aí Que eu vou te falar Tanto carinho do povo aí Que eu vou te falar hein Quem gravar vídeo Vai parar de pescar Só mandando abraço Tanta gente boa Que tá aí pedindo Carinho da gente Quando a pessoa Pede um abraço Fala ou manda um abraço Pra mim É porque gosta da gente Isso aí é muito importante E eu faço questão De tentar Pelo menos eu tento Atender todo mundo aí Tá Ainda tô conseguindo Levar aí Mais ou menos Tá ficando um ou dois Pra trás Pra ser percebido Tô acordando Quatro horas da manhã Das quatro às sete da manhã E eu respondo Os e-mails Hoje eu respondi Quase seiscentos e-mails Desde as dez Às quatro da manhã Até agora Sete e meia Respondendo e-mail E converso Então eu tô fazendo o possível O canal tá crescendo Vai chegar uma hora aí Do jeito que tá indo E vai ter milhão Aí vai ficar complicado Mas eu vou estar Mandando uns abraços Ali em vídeo E a gente vai Né Se vocês vão entender Também aí Né É A medida do possível Que eu tô tentando aí Responder Beleza Então vamos lá Vamos mandar uns abraços Que o povo tá cobrando aí Vamos lá Vamos lá É O Davidson Almeida Lá de Betim Minas Gerais Aô Deus Obrigado minha mãe Obrigado pelo carinho Tá acompanhando o canal aí Canal dos animais Direto aí Acompanhando o canal É Show de bola O Camilo Felizardo Curte demais Mesmo o canal do Capial Amigão Tá sempre comentando aí Show de bola Obrigado mesmo Viu Camilo Direto aí ó Curtindo o canal O Sérgio Coelho Tem um poção ajeitado Aô Sérgio Coelho Mostra nós aí Esse poção aí Mô O cluco vai gravar Mandar o vídeo Quero ver mesmo Esse poção arrumada aí Beleza Parabéns pra você Quem tiver condições De arrumar um poção Por aí Arruma e serve Cuida Porque olha É gostoso O Leonardo DT Alô menino de luz Direto aí Presente Comentando os canais Vamos lá O Rio do O Rio do Croce Pescadores de Barranco Alô Lá do grupo Pescadores de Barranco Tá direto aí O canal lá de Minas Gerais Ô companheirada Show de bola Pescadorzado Alabão mesmo O Emílio Gonçalves Presente direto aí No canal também Respondendo Comentando aí Os vídeos do Capial O Jorge Achimoto Companheiraço Aiô Vamos comentar Bonito aí Uns elogios Obrigado mesmo Viu Beijo no coração Cacilda Oliveira Aiô Assiste todos os vídeos Do Capial Cacilda Ai que beleza E olha Tem vídeo Tem cento e tantos vídeos Pessoal Sei que estão chegando agora Viu o vídeo agora Bonito pra trás Gostou Vai lá pra trás Pra vocês ver uma coisa Tem muito vídeo bonito Lá no começo Lá do Capial Que o pessoal Não viu ainda Tem pouca visualização Vai lá gente Dá uma passeada lá Vê os outros vídeos Curte Comenta aqueles vídeos antigos Ó Tem muita coisa boa lá Tem receita Tem dica Tem um monte de coisa lá Beleza? Então vamos lá O Jean Pierre Manda abraço Leônir 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 Cristina Lá de Araxá Não é do Japão, ele é de Camboriú Camboriú, arrojado, abraço do Capial O Júnior de Goiás, direto aí, acompanhando, comentando Obrigado mesmo pela presença O Daniel Ribeiro, alô, moleque arreitado Esse Daniel Ribeiro, obrigado mesmo, molecão O Cristiano Litão, lá de BH Alô, Cristiano Manda um abraço, Capial Manda um abraço, o Cássio, o Felipe, o Kleber, o Pastor Neto Eles pescam em Três Maria, lá em Minas Gerais Abraço para os seis aí, tá mandado Boa pescaria para os seis, obrigado mesmo pelo carinho, viu Vamos lá, vamos lá que tem gente na fila aí Show de bola, hein Vamos lá, o Jota Rodrigues Manda um abraço para os manos pescadores do Rio Itajaiaçu Brumenau, Santa Catarina Alô, Brumenau, Santa Catarina Olha o Capial chegando lá, hein Que chique, hein Obrigado mesmo pelo carinho aí, ó Compartilha, espalha o Capial por aí Estou gostando de ver a rapaziada ajeitada mesmo Boa pescaria para você Parabéns para as pescarias aí Francisco, Kiko, Souza, lá de Minas Gerais Direto comentando o canal aí, não perde o vídeo O Pedro Giroto Aprendi muito com suas dicas, Capial Olha que beleza, tá vendo? Olha que beleza Isso aí que alera o Capial Isso aí eu vou te falar, você é gasolina na minha ver Eu quero essas coisas atrapalhadas Essas besteiras que eu vou indicando Coisas que eu aprendi no mato Com meu avô, com meu pai Com meu finado irmão que era mestre Aí, ó Eu poderia estar passando para você E receber uma mensagem dessa para mim Vou te falar para você É uma satisfação muito grande Estou feliz mesmo, viu? Feliz mesmo, rapaz Aí, ó Agradeço mesmo Viu? Pedro Giroto É isso aí E vai aprender mais, hein Continua acompanhando o canal aí Que tem muita coisa para gravar para vocês Vamos lá O Filipim Lá de Goiás Alô, Filipim Gegê Abraço para você O Douglas Cardoso Lá de Pernambuco Alô Manda um abraço para a galera de Pernambuco Alô, Pernambuco Beijo do Capial Obrigado mesmo pelo carinho Continua assistindo o Capial por aí Seus pernambucanos O Márcio Camassolo Lá do Rio Grande do Sul Alô Aqui Vamos lá Aqui no meu selo Só dá capial no YouTube Olha aí, ó Aê, Márcio Camassolo Obrigado mesmo, rapaz Obrigado mesmo Agradecido, viu? Fico feliz Fico feliz por isso, ó Obrigado mesmo, companheiro Deus abençoe você Tá bom? Parceiraço aí Vamos lá O canal Primo Pesca com Caiaco Aí, ó Aê, ó Ex-companheiro, hein Ex-companheiro Vai lá no canal Primo Pesca com Caiaco Dá umas olhadas Os vídeos do cara O cara é muito bonito A paisagem é totalmente diferente Da nossa aqui Onde eu gravo A minha é Pantanal É mato Coisa errada Graba Show que não é fala feio, né Mas é da fauna, é lindo Agora o lugar do cara É outra coisa É mar Queria ver o azulzão Lá do céu Onde ele grava Vai de caiaco A cama do cara é boa Outros tipos de peixe Bonito mesmo O cara é parceiraço Me ajuda aí, ó Mandou cartão de memória Mandou outras coisas aí Ó Obrigado mesmo Tô dando uma força Vai lá no canal do cara lá Tá? É Primo Pesca com Caiaco Curte o canal dele Dá uma olhada nos vídeos dele lá Se gostar, se inscreve lá Tá a dica do Capial aí, beleza? Mas volta no canal do Capial, hein Pelo amor de Deus Então vamos lá Luciano Pinheiro Alô Capial A dona Rosa Bonete E a Giovana Bonete Minha filhinha Não perde um vídeo seu Olha aí Coisa linda, rapaz Você vê que bacana? Tava conversando com o Luan Alves Lá de Lençóis Paulista O cara veio lá Falou no começo aí Já começou comentando Foi interagindo Arrumando parceria pro Capial Fiz amizade com o cara Moleque ajeitado Trabalhador demais Promôter do Capial Tá divulgando Tá? Armando evento Agendando as coisas Evento pro Capial Ó Obrigado mesmo E tava comentando com ele Isso aí E ele tava falando Você vê só que bonito Que tá o canal Apesar das piadas que eu faço Procuro não falar muito palavrão Aquelas coisas Tem criança aí Você vê aqui O irmãozinho aqui Criança de dois anos Mandou um videozinho pra mim aí Imitando o Capial Imitando o Onze Falou que adora o Capial Alô Tem pra ninguém O canal tá bonito É isso que é importante Aí ó Abraço aí Beijo no coração Tá? Da dona Rosa Bonete Beijo no coração Da Giovana Bonete A filhinha do Luciano Pinheiro Obrigado mesmo pelo carinho Tá? De coração Deus abençoe vocês Vamos lá Canal Pesca Revivem Direto aí no canal Comentando Menino ajeitado Tá sempre aí Dando os parabéns do Capial Obrigado mesmo Vamos lá Ivambi tem curte Do grupo Galera Tucuna De Piratininga Do grupo Galera do Tucuna Alô Galera do Tucuna De Piratininga Obrigado mesmo pelo carinho Obrigado aí Pela companhia no canal Deus abençoe vocês Boa pesca Canal Amigas.com Olha que beleza Tem um monte de mulher Acompanhando o canal também Que gosta aí O pessoal tá deixando Assistir novela Pra assistir o Capial Sete horas da noite Olha que bacana Isso aí é muito importante Fiz a live aí Ao vivo semana Olha lá Mais de 600 pessoas lá Assistindo o Capial Em 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 curto prazo Aí de 20 minutos Show de bola Bacana mesmo Agradeço de coração Vamos lá William Lima Acabou de chegar No canal Já apaixonou É Isso aí é importante Obrigado mesmo Seja bem-vindo Continua aí Assistindo o canal Obrigado mesmo Valdemir Palmeira Alô Valdemir Não O Valdemir Ele é de Palmeira Cidade que é Palmeira Não sei se é Palmeira De Orelha Acho que é só Palmeira Obrigado mesmo Pelo carinho Alô O Gustavo Martins Lá de Macatuba Alô Gustavo Você tá direta É Rapaz Eu vejo Tua mensagem Tua mensagem Tua mensagem Show de bola Obrigado mesmo Vamos lá O José Vitor Lá de Galha São Paulo Obrigado José Alô Vamos lá O José Vitor Lá de Galha Falou o seguinte Que a família dele A família inteira Gosta do Capial E pediu pra mim gravar E eu vou gravar isso aí Olha aqui Faz uma pescaria De perambóia E mandem E oferece pra nós A família Almaçã Família inteira Gosta do Capial Igual do Capial Vou gravar Essa semana Não sei se ficar pronto Se eu receber da empresa Que eu não recebi até hoje Já era pra receber dia 6 Só Deus sabe Quando nós vamos pagar Vamos orando aí Pra que eles abençoam Porque tá coita feia Aqui em casa E meu carro tá na garra Sem arco pra ir pescar Semana que vem Se Deus quiser Eu sei um lugar Que pega pirão Voa Mas é cada um assim Então eu vou pegar Umas duas Três pra risca de dourar Lá E eu vou gravar E vou oferecer pra vocês Beleza Aí ó José Luiz O José Victor Aliás Beleza Vamos lá Antônio Oliveira Lá de São Francisco Minas Gerais Obrigado aí Antônio O Bruno Volpe Lá de Tupã Aê Brunão O Bruno comenta Eu ponho um vídeo Eu faço dez comentários Num vídeo É moleque Acho que ele assiste Umas dez vezes O mesmo vídeo É moleque Ajeitado Danilo Santana Lá de Pacaembu São Paulo Aô Pacaembu Abraço do Capial Pra todo mundo aí Caetano Lá de Três Pontas Minas Gerais Aô Caetano Obrigado mesmo O Francisco De Três Lagoas Ele é fã De carteirinha O Samuca Fernandes Assiste todos os vídeos E vê de novo Samuca Fernandes Ele assiste todos os vídeos Do Capial E foi mais reto de novo Ele assiste de novo Beleza Sinal que gosta mesmo Obrigado mesmo Samuca Deus abençoe você O Josiel Santos Faz um pio de juriti Pra mim Vê Capial Vou fazer o pio de juriti É fácil Vou estar gravando também Paciência aí Devagarzinho Vai ponhando os vídeos aí Vamos lá Wilton Tite Eu e meu filho De quatro anos Assiste todos os seus vídeos Capial Aô Acabei de falar aí Acabei de falar Tá vendo as criançada Aí ó Beleza mesmo Fico muito feliz com isso Obrigado mesmo Tatiana Fernandes Lá de Gastão Vinigal Ô Tatiana Mulherada em peso Chegando aí no canal Gostando dos vídeos do Capial Obrigado mesmo pelo carinho Olha lá Eloísa Coutinho também Direto aí Assistindo e comentando O canal do Capial Obrigado O Tiago Fernandes Lá de Anápolis Goiás Aô Tiago Manda um abraço Pro meu filho Eduardo Miguel É Obrigado Miguel Tá Ele foi pescar comigo Caiu do barranco E quebrou o braço Manda um abraço Pra ele Por favor Pra mim ver o sorriso dele Aô Rapaz do céu Olha lá O Eduardo Miguel Aô Eduardo Miguel Filho do Tiago Fernandes Beijo no coração Beijo no coração Molequinho Capial adora você Obrigado mesmo Por assistir o canal Do Capial Viu Senhor Jesus Cristo Vai enviar o Espírito Santo Aí na tua casa Na tua vida Vai sarar teu bracinho Aí o mais rápido possível Você poder tá dando umas fisgadas Pegar uns peixão aí Com seu pai Beleza Já gosto do ser Molequinho Beijo no coração Molequinho Ajeitado Aí Obrigado mesmo Pelo carinho Vamos lá Aqui tem mais gente Aqui ainda Não tem mais um Aqui Vamos lá O canal Pescador De Barbacena E sua esposa Aline Mena Olha lá O canal Pescador de Barbacena Pede pra mandar um abraço Pra ele E pra esposa Aline Mello Direto Assiste o Capial Gosta demais Tá sempre presente aí Obrigado mesmo Deus abençoe vocês Tá Tendo carinho Aí ó O canal tá crescendo Você viu aí Mil inscritos Em uma semana Logo nós tá chegando aí Se Deus quiser E não vai bater Cem mil inscritos aí E O Capial já começou A ganhar uns troquinhos Esse mês Acho que já vai dar pra pagar A gasolina das pescas E vai crescendo Quem sabe aí Até o final do ano O Capial consegue viver Só disso aí Que agora pra frente Eu vou tá gravando Muito vídeo de pesca Viu Muito vídeo de pesca Chique mesmo Pode crer Pode ter certeza Que eu vou tá mostrando Uma coisa bonita pra vocês aí Beleza Beijo no coração Deus abençoe a todos vocês Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau